Resident Evil 2 de Nintendo 64 sempre foi considerado um milagre. Portar o conteúdo de dois CDs para um cartucho sempre despertou curiosidade, admiração e espanto em todos. Tanto que é um dos jogos mais bem avaliados do Nintendo 64 em seu lançamento na época pela mídia especializada. Mas será que foi algo tão extraordinário assim? Ou foi apenas um porte simples, mas feito com qualidade? Mas nada de milagre. É isso que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. Vamos mostrar fatos, argumentos, pontos de vistas técnicos sobre esse assunto de forma detalhada. Mas a decisão é sempre sua. Lembrando que esse é o segundo vídeo falando de Resident Evil 2 de Nintendo 64. O primeiro conta a história oficial e já está na timeline do canal. E está na descrição, nos cards e no primeiro comentário fixado. Lembrando que eu não vou tomar partido de nenhum dos lados, beleza? Contarei apenas os fatos de cada versão detalhadamente. Novamente, quem decide se é um milagre ou apenas um porte muito bem feito é você. Então, bora! O outro cartucho da história. Você provavelmente já ouviu que toda história tem um outro lado, não é mesmo? E isso não exclui histórias sobre videogames. No outro vídeo sobre a façanha do porte de Resident Evil 2 para a Nintendo 64, provavelmente você já está convencido da proeza que a Capcom, a Factor 5 e a Angel Studios realizaram, ao colocar o conteúdo de Resident Evil 2 em um único CD de 64 megabyte. Não é para menos, afinal, essa é a história contada desde o seu desenvolvimento, pelas revistas especializadas da época e que até é confirmada por pessoas envolvidas no projeto. História que, segundo o redator do site switchbrasil.com, pode não ser exatamente assim. O artigo publicado no dia 2 de maio de 2020, intitulado O milagre de Resident Evil 2 no 64, uma mentira acreditada até hoje, é assinada por José Marrom e apresenta um contraponto dividido em vários tópicos que iremos reproduzir aqui. Assim, quem tiver conhecimento técnico sobre os assuntos abordados, pode se sentir à vontade para contrariar ou concordar com as alegações apresentadas. Mas pega leve aí, hein, meu povo? Sobre a discordância de ideias, é importante deixar claro, independente de quais argumentos sejam procedentes ou não, o debate sadio deverá ser mantido nos comentários. E o autor deve ser respeitado, beleza? Aliás, já deixo aqui antecipado o meu agradecimento ao autor do artigo, sem o qual dificilmente questionaríamos algumas questões tão importantes para todos nós, que somos apaixonados por tudo que está por trás dos videogames. Vale destacar que em nenhum momento ele quis desmerecer o trabalho da Angel Studios e também dos demais profissionais envolvidos, e sim questionar sobre o dito, entre aspas, milagre, noticiado desde o lançamento do port. A argumentação No primeiro trecho da argumentação, o autor se refere ao espaço efetivamente utilizado nos dois discos de PlayStation 1, e ele alega, abre aspas, Se passarmos pelo processo de transferir os arquivos do PlayStation 1 para o computador, observamos que cada disco usa em torno de 370 megabytes, pouco mais que a metade de um disco de PlayStation 1. Também é possível ver que a versão PS1 Classic do jogo, vendida na PSN para ser utilizada em PSP, PS3 e PS Vita, que inclui os dados de ambos os discos, possui 750 megabytes. Isso significa que ambos os discos não usavam muito mais que um disco de PlayStation 1, o que torna o feito da Angel Studios um pouco menos impressionante. Fecha aspas. O autor ainda cita que parte considerável do conteúdo de um disco é duplicado no segundo, como cenários, arquivos de voz, músicas e até mesmo cutscenes inteiras. Embora assuma que não seja capaz de mensurar o quanto de conteúdo duplicado poderia ser poupado em uma única mídia, é alegado que, novamente, abre aspas, É fato que o tamanho final diminuiria bastante, caso este fato fosse diferente, podendo facilmente caber em apenas um disco, e ainda sobrar espaço. Fecha aspas. Dito isto, é possível que você esteja se perguntando, Mas se era possível que todo jogo de Resident Evil 2 coubesse em um único CD, mesmo com alguns pequenos ajustes, por que será que a Capcom pôs em dois discos no primeiro PlayStation? Não seria muito arriscado elevar o custo de produção? O próprio autor responde a pergunta. Segundo ele, a resposta é simples. Marketing, sempre ele. E ele diz, Abre aspas. Um CD-ROM, naquela época, custava um valor ínfimo para a editora, ao ponto sequer de ser faturado na produção total do jogo. Sendo assim, separar o conteúdo de um jogo em dois discos ajuda a vendê-lo, como sendo o dobro de tamanho do seu antecessor. Tão grande que precisou de dois CDs. As diversas revistas diriam na época, mesmo que o miolo de ambos sejam semelhantes. Fecha aspas. Em seguida, o autor deixa claro a admiração pela façanha de colocar um conjunto de dados em torno de 450 MB em um cartucho de 64 MB. Mas faz alguns contrapontos para desmistificar o milagre. Ele cita que o downgrade utilizado para diminuir a resolução, o bitrate e a taxa de quadros por segundo era facilmente realizado por computadores e codecs da época. Isso é verdade. A gente citou isso no vídeo anterior. Além do mais, trechos de vídeos que apareciam replicados nos dois discos originais poderiam ser segmentados e reutilizados tanto na campanha de Leon quanto na campanha de Claire. Isso graças à rápida memória do Nintendo 64, que como nós bem sabemos, tinha o hardware mais poderoso daquela geração. O segundo ponto em relação à conversão diz respeito ao áudio e ele segue. Abre aspas. Enquanto no Playstation 1 cada melodia é uma gravação de alta qualidade e, portanto, consome muito MB no disco, no 64 as mesmas músicas foram reproduzidas fielmente, utilizando um sistema de samples. O resultado é o uso de poucos KB por canção, não vários MB, como era necessário no console da Sony. Vale lembrar também que a qualidade das vozes foi drasticamente reduzida, onde no Nintendo 64 exibe um resultado bastante abafado. Por isso, uma canção inteira reproduzida durante os créditos de um dos finais do jogo foi removida. Aliás, a sequência de créditos inteira foi removida, onde apenas uma é utilizada para os dois cenários. Fecha aspas. Sobre este ponto, realmente não é segredo que as músicas de Resident Evil 2 acabaram perdendo qualidade no port de Nintendo 64. A diferença de equalização e até mesmo a ausência de alguns instrumentos é notável. Confira só um trechinho em comparação. Mas o autor foi além do argumento sobre o tamanho dos arquivos efetivos e sobre uma suposta comodidade no downgrade dos vídeos pré-renderizados e do áudio. Seu terceiro e último ponto aborda a transferência dos cenários e modelos. Ele diz, abre aspas. Aqui a solução foi simples, reduziu-se bastante a qualidade de ambos. Não somente quanto a sua resolução, como também quanto a profundidade de cada cor empregada. A diferença nos cenários é notável, especialmente artefatos como o macro blocking. É difícil mensurar o ganho em tamanho de dados a partir destas técnicas, mas processos semelhantes costumam reduzir de 50% a 80% do tamanho de uma imagem. Fecha aspas. Caso você ache a versão de Nintendo 64 visualmente mais agradável e não acredita que isso foi possível mesmo com a menor resolução, não se esqueça do cartucho de expansão do console. A adição do acessório faz o jogo alternar entre 240p e 480i, parecendo mais definido, especialmente em televisores de tubo. O autor discorda e diz preferir os 240p. Segundo ele, abre aspas. A única diferença prática é nos vetores e não as texturas dos personagens e inimigos serem exibidos em 4 vezes sua resolução original. Isso não aumenta em nada o arquivo final do jogo, já que as texturas aplicadas a estes vetores continuam em baixa resolução. Os cenários, então, continuam os mesmos. Fecha aspas. Mas como nós bem sabemos, o port foi além da conversão, e ainda trouxe conteúdos extras, como trajes alternativos, documentos extras, novo método de controle e alteração das cores do sangue, o que segundo o autor, não torna a viabilidade técnica do port mais complexa, já que as inclusões não afetariam o tamanho final do jogo. Por fim, o autor explica o que já deixamos bem claro no vídeo anterior. É o último, eu juro. Abre aspas. Não entenda mal, o jogo de Nintendo 64 continua muito divertido, e a qualidade reduzida dos cenários e personagens não é tão perceptível quanto parece. Quando jogamos numa TV da época, as cutscenes são o que chamam mais atenção nesse port. Mas, sinceramente, isso não afeta a qualidade geral do que é um dos melhores jogos de terror daquela geração. A análise aqui é apenas técnica, e por finalidade de desmitificar a ideia de que este fora um milagre de porte, quando não é verdade. Este foi um ótimo porte, focando suas concessões em pontos-chaves, mas em nenhum momento resultou em transferir dados de dois CDs para um cartucho de 64 megabytes, como fora vendido pela imprensa. Por fim, gostaria de deixar claro que este texto não é um desmerecimento do trabalho da Angel Studios, Como falo ao final, o resultado final foi muito bom para a maioria dos jogadores. A proposta é apenas desmistificar que o projeto comprimiu os dados de dois CDs inteiros, que é uma grande mentira, em um cartucho de 64 megabytes, utilizando técnicas avançadas, quando na verdade a versão original já é bem mal otimizada em seu uso de dados. Finalmente, fecha aspas. Ao fim do artigo, o autor lista um pequeno portal de transparência, onde mostra os métodos utilizados para obter os números e dados com os quais baseou suas colocações. O artigo estará na descrição, caso vocês queiram conferir, e caso tenham interesse, claro. Para uma análise mais profunda que detalha e concorda a narrativa da proeza da conversão, contrariando partes do que o autor sugere, confira o artigo da Digital Foundry, que também deixaremos nos comentários. Ele foi um dos materiais que utilizamos como base no nosso outro vídeo, bem como relatos da mídia especializada da época, até mesmo dos próprios desenvolvedores envolvidos na conversão. Por fim, a última sugestão é que você jogue a versão de Resident Evil 2 de Nintendo 64, pois, independente de se tratar de um milagre ou não, é um jogo magnífico, um marco na história dos videogames. Mas eu quero saber de você, qual a sua opinião? Resident Evil 2 de Nintendo 64 foi realmente um milagre? Ou depois desse vídeo você mudou de ideia? Me fala aí nos comentários, estou muito curioso. E se você quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários, farsa ou milagre? Eu quero muito saber qual que ganha. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui, além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá, arroba Vitor Isui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.